Pô, vamos ouvir pra vocês galera, ó. Vim aqui no mato hoje, não achei nada. A caça não tá olhando galera, pra mostrar pra vocês, ó. Aqui eu mostrei, achei uns bichinhos aqui, ó. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse bichinho aqui. Isso aqui tem uns ferrão da boboca dos infernos. Ele morre, deixa eu subir aqui, ó. Ó galera, pra mostrar pra vocês aí, ó. Ó, caiu no chão. Conheço como ele foi migão, né? Ó. Entendeu aqui de novo? Chega safado, chega. Agora galera, isso aqui é belíssimo, viu padre? E o belíssimo dele dói, viu? Não só tem um não, tem mais aqui, ó. Olha o outro aqui, onde ele tá bem quietinho, ó. Mostra aqui pra galera, ó. Ó, o outro aí, ó. Tá vendo galera, ó? Olha o jeito dela, que é belíssimo, cara. Olha galera, vou mostrar pra vocês aqui outro negócio também, que é bom pra pinta. Você que é do sítio aí, que é da roça, que é agricultor. Só esqueci o nome dessa planta, pô. Doido pra lembrar o nome dela aqui. Essa planta aqui não é de todo canto que tem, não. Essa planta aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa foi assim, ó. Tá vendo? Olha ela caindo assim, ó. Essa planta aqui, galera, é um santo remédio pra pinta. Eu vou até levar pros meus pintos lá em casa, um pouco. Eu só esqueci o nome dela. Vou ter que lembrar o nome dela, depois vim aqui falar pra vocês qual é o nome dela, beleza? Não tô lembrando o nome dela. Feijão brabo. Ah, é feijão brabo, galera. Chama feijão brabo. Eu lembrei agora, é feijão brabo. Você pega ele aqui, ó. Pé de feijão brabo chama. Agora me lembrei. Pé de feijão brabo. Ó, um pezinho de emburana aqui também, ó. Emburana aqui, ó. Esse emburana aqui também, galera, é bom pra você lavar. Tá ferida, as pernas. Se você tá com uma feridinha ali e não quer comprar remédio, lavar com ela. Tô longe de cá, tô no pé da serra quase. Ó, galera, como esse pé de feijão brabo é assim, você chega assim no seu sítio, tiver um pé de feijão brabo, paga a linha e pinta, você pega, ó. Chega aqui, ó. Ó. Só você fazer isso, ó. 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 Aí o povo vai dizer, ah, não tá matando pé de pau não, galera. Tô matando ele não. Não mata porque ele aqui, ele renova todinho. Ó. Ó. Esse aqui é o pé de feijão brabo, a casca do feijão. Agora não bota ele assim molhado, não. Você bota ele pra secar dois dias. Agora cheiroz, ó. Pé de feijão brabo. Me lembrei agora. Cheirozeiro. Aí você bota ele pra secar, depois que ele estiver seco dois dias. Você põe a água das galinhas. Vamos colocar aqui onde vocês põem, né? Opa, franco que você tiver. Se tiver muita galinha, não tem problema não. Tanto faz. Aí você rapa, bota uma quantidade assim de seco, ó. Desse todo assim na água. Pode deixar. Pronto. Vai-se embora gogo, vai-se embora tudo, beleza? E aqui, ó. É a emburana. Vou deixar pra vocês aqui, ó. Tem que tirar uma lenha aqui, galera. Pra levar pra casa, além de cozinhar também. Pra poder cozinhar em casa, né? Eu não gosto de cozinhar em fogão, não. Fogão de gás, não, galera, ó. Aqui é a emburana de... Olha lá qual é a emburana aqui. Seato de cambão, seato de feijo. Ó, a emburana de cambão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Mostra aqui. Aqui do lado aqui pra galera. Só procura ali, ó. Por ali, ó. Aqui pra galera. Dá pra ver, ó. Galera, aqui é a emburana de cambão. É novinha. Só tem remédio também pra você lavar seus bichos, suas feridas. Essa é vermelha, ó. Pra lá a sua ferida. Pra lá com você. Ai, emburana de cheiro que eu falo. A outra? Ela cheira. Essa daqui é de cambão, ó. Ela não cheira não. E ela é vermelhinha, ó. Tá vendo? Aí aqui é um pezinho novo. É um pezinho muito velho. Agora é difícil. Um pezinho do lado do feijão brabo. Esse aqui é o pé do feijão brabo. Mas, João, então não sei que meu avô, como é que eu vou saber? Ó, só você olhar pra ele. Você vai assim, faz dando uma olhadinha. Você vai dando uma olhadinha, galera. E... E olha a folha. A folha dele é simples, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ó. Pega um pezinho do feijão brabo. Aqui pra vocês, ó. Ó. O pé do feijão brabo. Mostra aqui, peça pra galera ver. O pé do feijão brabo. Olha como é a folha dele, galera. A folha dele é assim, ó. O pé do feijão brabo. Né? É bom pra... Ele é bom pra gobo. A galinha que estiver doente é bom também, né? Tirando dele só até ramicina. Que coisa. Eu não dou outra coisa pra minhas galinhas, não. A minha galinha tava gobo, galera. Eu tava caçando ele, né? No tempo do inverno. No tempo do inverno, não é difícil achar ele. Eu tava caçando ele e não achei. Eu vim... Tirei linha bem ali assim pra cozinhar. Porque é lenha seca que eu cato. Essas lenhas secas assim... Eu gosto de fazer um feijinho e levar pra casa pra poder cozinhar, né? Que é bom uma lenha pra cozinhar. Uma lenha... Um feijão cozinhado com fogão de lenha. É bom demais. Olha, galera, aqui tem uma da Karu, velho. Vou mostrar pra vocês, ó. Vem cá, mostra o vídeo. Eu vou jogando com câmera aqui. Ó. Vem cá. Mostra aqui pra galera. Olha. Olha, uma da Karu, velho, tem aqui. Tem aquele dali, ó. Mostra ali pra galera. Tem lá, ó. Que é velho também. E tem esse dali também, ó. Olha o tamanho daqui, uma da Karu. Não vai dar pra ver muito direito, né, galera? Por causa que... Tô dentro de um código, ó. Olha aí. Tem um código. Mostra aí, velho, galera. Aí dá pra ver muito, não. Olha, galera. O sertão é bonito, né? Ó, mocha. Tá vendo? Aí aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou caçar a lenha. Ó, tá de lenha seca aqui, galera. No chão. O que é que eu faço? Eu junto. Junto a lenha todinha. E... Faço o festim. E vou levando. Né? Aí vou levando. Aí, ó. Esse daqui parece cabulhão de cheiro, galera. Olha. Deu mesmo certo mostrar pra vocês também, ó. Olha que é lá do cambão aqui, galera. Tá de cheiro. Olha. Como ela é toda vermelhinha. Tá vendo? Olha só. Ó, galera. Aquela aqui é emburrana de cheiro. A de cambão é aquela lá. E essa é a de cheiro, ó. Tá vendo a diferença como ela é? Essa é vermelha, escura. E aquela lá já é meia branquicenta. Ó. Olha lá que tem uma casquinha. Ó. Vou mostrar pra galera. Ó. Ó. Você vê como é a diferença delas aqui, ó. Ó. Aí, ó. Agora, galera, é cheirosa, viu? Emburrana de cheiro. Cheirosa, sua porra. Isso aqui é um santo remédio. Você pode botar de moito também, galera. Pra beber, beleza? Não bota muito. Bota pouco. É. Você pode botar, ó. Uma casquinha dessa. Uma casca dessa aqui. Bota no copo. Bota e depois pode beber. Né? É. Desde os mais velhos que é bom pro ririnho. Eu não acredito, não. Se você quiser beber, você pode beber. Mas eu bebo dela também, que é bom pro ririnho. Pro ririnho, pra outras coisas, pra dor. Ela é boa, ajuda muito. Não pode tomar demais, né? Aí, ó. Emburrana de cheiro. Ó, é. Vai ser ela mesmo. Deixa eu ver se eu tô enganado. Tem outra casquinha aqui por ririnho. Aí o pessoal diz, já não tô conhecendo o papel do cheiro, né? Se arrombar, viu? Vou dizer logo. Ó. Não. É, tá certo. Ali tem mais, ó. Outra. Vamos ali mostrar aqui o mandacaru pra galera ali. Agora ali é o mandacaru. É o coar, mano. Ó. Eu tenho a minha ali, galera. Se não é ficar tarde, você vê? Se ficar tarde, eu tô lascado. Tem que eu preciso ir lendo as fotos. Ó, eu tô aqui lendo aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó, tem que ir, Luizão. Olha. Esse mandacaru vai pro lado. Agora esse aqui. Mais velho que esse aqui não tem. Deixa eu ver a varela aqui pra cima da passagem. Ó. Eu olho deformado. Eu vou ficar falando. Tô ficando italiana também, galera. Pra ver se eu tiro a italiana pra vocês verem, né? Olha. Esse mandacaru aqui, galera. Esse aqui é o mandacaru mais antigo que tem, hein? Olha que não tem. A bela. Ó. Deixa eu tirar, galera, aqui perto. Com o mandacaru. Olha, galera. Ó, se um desse aqui fosse lá do pé de casa. Uma peça dessa. Olha. Ó. Olha as bênçãos que Deus dá na natureza. Esse aqui é o mandacaru aí, galera. É isso aí, viu? Ó como a ciência de Deus é bonita. Olha, ele mostra aquele fecho. Racha o lado de mandar caro lá. Olha, não? Olha como o bichão é bonito. Ó. Esse aqui é o cara pra abraçar ele. Agora abraça. O que é que é abraça? Abraça. Ele é pequeno ainda. Deixa eu ver aqui. Ó. Abraça ele aqui, galera. Ele dá pra abraçar. Mas é bonito. Olha o domado do cupim aqui, ó. Com o bicho subindo. Olha. Esse aqui também, galera, é bom pros pintos, viu? Cupim. Esse aqui já foi simbora. Esse aqui não tem mais não. Ó. Ó. Mostra aqui pra galera de perto. Esse aqui, galera, se você tiver aí no seu sítio, tiver pinto, pode levar aquele que come essa cimento aqui, ó. Vitamina C pros pintos, viu? Essas abelhinhas assim, ó. Olha eles aqui. Isso aqui chama cupim, né? Vitamina C. Ah, vou mostrar o outro ali, olha. Tem outras coisas ali, galera. Vamos ver. Tem muita coisa aqui na natureza, dá pra vocês verem. Olha aí, tem um vídeo assim que eu vou fazer pra vocês verem. Ah, aí, menino. De chinelo. Vamos simbora. Tô abrindo a variga pro meu câmbio. Olha. Outro peito de peijão pra galera. Nesse tempo aqui o cabaixa é muito. Nesse tempo aqui você acha que não é pouco não. Tá vendo? Olha. E dá pra você identificar também, galera. Saber qual é o pé do peijão brabo. Por quê? Olha, como é as pintinhas dele, ó. As pintinhas dele é assim, ó. Olha. Olha, isso aqui é o... Isso aqui já é meio velho. E é bonito, viu? Agora achei. O que eu queria. Olha o tamanho daquela emburana ali, ó. Também. Olha se tem taliana aqui. Vamos mostrar aqui se você quiser. Se tivesse era bom, rapaz. Mas não tem, galera. Taliana. Vamos passar uma taliana aqui daqui cedo. Mas não achei nem uma taliana ainda. Até a beira não ficou voando, tá porra. Né? Qual é isso aí, galera? Quem gostou, compartilha, comenta. Olha a seca, a seca aqui, ó. O que que eu meto por fazia, ó? Achei uma seca aqui, ó. O que que eu meto por fazia seca? O que que eu meto por fazia seca? Vai ser, meu povo. Você tem que agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe. E é isso aí, papai. Quem gostou, compartilha. Deixa o seu like, beleza? Deixa aí o like, viu?